Tá bem bonito agora Nota 10 Tem uma musiquinha legal aqui também de fundo Lá o iate tá mil É uma música bem alta lá Dá pra escutar daqui Espero que não me desmonetize Mas tá um clima nota 10 aqui pessoal Tá um clima nota 10 Muita gente caminhando, passando Isso é difícil Parar sem o pessoal se atravessar na frente Muita gente na frente Floripa Vamos caminhando Hoje tá bonito, mas tá complicado pra filmar Porque é muita gente aqui Nos arredores Mas olha como tá top agora Lembrando que pra aquele lado é o bairro do Estreito A maioria do pessoal que já acompanha aqui a live sabe né Bairro do Estreito Eu tô aqui na Ilha de Santa Catarina Nesse sentido aqui é São José Pra esse lado aqui Governador Celso Ramos Balneário Camboriú E lá no cantinho Lá no fundo Pra esse lado Quase não se vê Por causa da neblina Daniela Jureneca Nas Vieiras O norte da ilha né O norte dele fica nesse sentido Olha aí que bonito O vento agora deu uma enfraquecida Não tá tão forte agora o vento Tá mais agradável agora Pode ver que as palmeiras quase não tão se mexendo aqui Tá bem tranquilo Obrigado aí pelos 14 likes O pessoal traz cachorrinhos pra ficar sentado aqui na beira da praia Curtindo O cachorrinho tá me olhando aqui fazendo a live Daqui um pouco ele vem aqui ó Tá me olhando Ele queria aparecer no vídeo Deixa eu ver como é que tá a temperatura nesse momento 22 graus pessoal Marcando esse termômetro 22 graus ó 22 graus aqui na frente ó Aqui avenida gama dessa Olha o trânsito como é que está nesse momento Bem movimentado Aqui em frente é o hotel LK Design Hotel LK Design Pessoal patinando Andando de skate Ó pessoal até fez o Fez o sinalzinho Pessoal do Lakers De basquete Outro pessoal correndo Esportes a mil aqui pessoal Tempo de Olimpíadas Bastante gente praticando esportes aqui na beira da mar Grande bicicleta Bike Salve Salum Tech Bem vindo Visual lindo demais né Saudade Floripa Obrigado Salum Se puder se inscrever no canal Eu agradeço Eu faço lives todos os dias aqui de Florianópolis né Eu tenho mais de 1800 vídeos postados aqui no canal né Estão todos aí à disposição Pelo menos uma boa parte né Alguns tá exclusivo pra membros né Mas os das praias todos estão disponíveis aí Pra quem estiver inscrito no canal São 1800 vídeos Aí tem vídeo no Campeste Praia Brava Ingleses Canasvieiras Jureirê Já fiz várias lives também por esses lugares né E aí basta Já vai escrever legal Se puder deixar o likezinho também ajuda Dois tapinhos na tela Eu agora hoje tô fazendo uma livezinha bem curtinha Porque eu tenho que retornar daqui um pouco pra casa Então só tô mostrando como é que tá O pôr do sol agora Vou dar mais um zoom aqui ó Olha só que bonito que tá agora Tô vendo que o pessoal tá dançando lá no fundo também Tem o iatezinho também aqui do lado E tem o pessoal dançando lá no Lá no pier Lá no trapicha O pessoal tá dançando Aqui vocês não enxergam Mas lá eu vejo Que o pessoal está dançando Olha como tá bonito Encarnecer aqui ó E aí